Todo Mundo é DJ, um programa de música para quem precisa de um break no meio do caos, apresentado por Cláudia Seve. Muito bem-vindes a esse Todo Mundo é DJ, estava com saudade, eu sei que você também, e com uma super convidada, ela é tão internacional essa convidada que eu não vou chamar de convidada, eu vou chamar de guest. Ela é de amparo, originalmente, mas hoje ela é do mundo, estou falando aqui de Ana Lídia Flores, bem-vinda minha querida. Obrigada Cláudia, é um prazer estar aqui com você. Nossa, que gostoso, e viajando do jeito que você está, ainda arrumou um tempinho para a gente fazer esse papo aqui, que eu estou bem ansiosa, tem muitas perguntas, e eu espero que você esteja ansiosa também. Sim, muito, te respeito muito toda a sua contribuição para a cena da música no Brasil, estou muito feliz de estar aqui com você. Ai, gente, isso aí eu vou gravar e editar depois para usar quando eu for pedir patrocínios por aí. Para. Olha, a Ana ontem, hoje é dia 25, 26? 26. Estou meio perdida, 25 de fevereiro, você vai ver esse conteúdo mais aí para frente, mas ontem rolou aqui em São Paulo a maior edição até hoje do Afterlife, né? Para quem não sabe, o Afterlife é o maior evento de tecno, talvez hoje é o maior label de tecno do mundo, e traz aquela suntosidade, muitas imagens, telões de 800 metros quadrados, depois a gente entra mais nesse assunto, mas ela estava tocando lá. Quero saber como é que foi essa emoção para mais de 30 mil pessoas? Acho que tinha umas 32 mil, pelo que eles me disseram. Eu toquei cedo, toquei das 10h30 à meia-noite, já estava lotado, realmente a produção estava incrível. Esse telão era 800 metros quadrados, eu nunca vi tão grande, que eu já toquei com Afterlife em outros países, esse foi o maior que eu vi. É mesmo? Lindo, lindo, lindo. Ah, então foi uma produção, é, foi no Autódromo de Interlagos, onde tem eventos gigantescos, Lollapalooza, agora o Primavera, e realmente a gente, né, para acomodar aquele tamanho, né, aquela suntosidade do lugar, realmente o Afterlife acho que mandou bem de ir para lá, né? E era um palco, né? Era um palco só. Então está todo mundo ali para 32 mil pessoas, para um palco, só que está todo mundo ali. Incrível, incrível. Para você entender esse glamour mesmo, essa coisa das imagens, a gente vai soltar um vídeo aí que foi gravado no Afterlife BR, no Autódromo de Interlagos. Meu nome é Ale Gonçalves, estou com Michele, minha esposa, a gente gosta de experiências musicais, a gente curte festivais, essa foi a primeira vez que a gente vê o Afterlife, né, e a primeira vez que o Afterlife esteve outdoor aqui no Autódromo de Interlagos. Estar aqui nessa experiência, que eu julgo imersiva com as projeções e a música, é inenarrável. Ana, a gente acabou de ver uma loucura esse festival. Ele tem essa questão super imagética também, que acho que adiciona muito, né? As pessoas ficam muito curiosas. Mas a gente estava até falando antes de começar o programa, que é uma questão, né? É um outro tipo, talvez, de entretenimento. Porque eu vejo muito que as pessoas ficam muito presas ali no celular, né? E criando conteúdo, gravando conteúdo. Como é que você vê isso? É um festival diferente? Existe agora uma gama de festivais que vão pra essa linha, né? É, eu acho que o Afterlife e o Eric Pritz, eles são os maiores, assim, que vem na minha cabeça agora nesse segmento, né, que começou, sei lá, dois anos atrás. E a Afterlife tá crescendo, eles estão fazendo cada vez mais, tá cada vez maior, cada vez mais majestoso, né? E assim, é diferente, é um tipo diferente, né, de entretenimento, como você disse, não é uma festa, um festival que você vai lá pra fechar o olho, curtir a música, esqueça de tudo. A galera quer ver, é uma experiência, né, sensorial. A galera quer ouvir, quer ver aquelas imagens que são realmente maravilhosas. muito lindas que eles fizeram, especialmente o Anima. Mas aí tem a questão do celular, né, que precisa filmar tanto? A galera quer filmar, talvez, pra depois olhar e postar e compartilhar com todo mundo, mas eu acho que precisa filmar tanto, eu não sei, porque você também perde, eu acho que um pouco da experiência, você tá olhando pelo celular, pelo que eu vejo, a galera tá olhando assim, mas você tá conferindo o que você tá filmando, eu deixaria um pouquinho o celular de lado, faria umas duas, três imagens e realmente estarem ali, no momento. Dançando mais, né? Dançando e olhando, ou que seja só olhando, mas menos filmagens. É, eu acho que, bom, fica a dica aí pra você que tá ouvindo a Ana falar, realmente eu acho que as pessoas com muito presas naquele, naquela função, quase parece que elas tão fazendo uma cobertura, sei lá, mas enfim. Mas cara, quem sou eu também pra falar, né, cada um faz o que quer, mas eu acho que talvez a experiência seria ainda maior, com menos preocupação com o celular. Você faz parte, você vai num evento desse, é caro, é diferente, você quer guardar na memória, hein? Tudo certo, né? Tá tudo certo. Mas falando em festivais grandes, ontem você tocou num deles, mas eu queria puxar aqui um que foi um, acho que um marco na sua carreira, que foi esse último Tomorrowland no Brasil. Você foi a única artista, brasileira ou não, que foi escalada pros três dias de festival. Queria saber como isso te tocou. Especialmente aquela Ana lá, com 14 anos, que começou a tocar na boate do pai, pum, de repente tá lá três noites no Tomorrowland. A gente sabe que uma das noites foi complicada, por causa de chuvas e tudo, mas como veio essa notícia pra você? Como bateu? Foi muito especial mesmo. Foi um marco e toda a minha família tava lá pra essa celebração, pra essa conquista. e ter esse carinho, esse reconhecimento na nossa casa, onde eu nasci e onde os primeiros anos da minha carreira que eu me desenvolvi, que eu descobri, que minhas referências, sabe, tá tendo esse fechamento de ciclo no meu país, foi maravilhoso. Foi uma recompensa enorme por esses anos de trabalho, de luta. Foi uma celebração mesmo, tava tudo super leve, mas minha família tava assim, nas nuvens, minha mãe dançando lá. Eu vi a sua mãe em imagens muito divertidas, que ela tava... A gente vai colocar um edit, aliás, eu já vou chamar pra uma coisa super importante que a gente veio falar aqui também, que é o documentário Made in Brazil, que conta de uma forma muito afetiva, muito... através de depoimentos de familiares, né, pai, mãe, a Monique Dardene, que tá aqui com a gente, que é a gente da Ana. É... conta a história dela. E teve coisas que me chamaram muito a atenção, e olha que eu já entrevistei a Ana algumas vezes, a conheço há muito tempo. Então, vou chamar um pouquinho desse documentário e a gente volta pra falar dele. Vamos assistir. Quando eu tinha 14 anos, comecei a frequentar o clube e essa coisa se abriu pra mim. E, meu, eu lembro que ela chegava da escola e ela passava de 8 a 10 horas todos os dias tocando, mixando. Começou a treinar em casa, treinar, treinar. Era dia e noite, ela respirava música, respirava música naquela batida ali. Eu não sei de onde vinha tanta coragem dela. Tanta... Tanta coragem, tanta devoção, eu não sei. Essa é meio que o que ela faz, ela faz por amor. Bom, Ana, a gente viu aí o trailer do Made in Brasil. Eu já tive a oportunidade de ver antes da estreia e eu fiquei muito emocionada com o apoio assim, da tua família. Tem uma frase ali da sua mãe que eu falei, caramba, ela bancou. Ela fala que a sua avó, em um dado momento, você já tinha, sei lá, 15, 16 anos, perguntou, mas e o que ela tá fazendo? O que a Ana vai estudar? Ah, ela tá... Ela é DJ. Pô, mas ela precisa arrumar um emprego. E a sua mãe falou, não, é isso que ela quer fazer e é isso que a gente vai deixar ela fazer. Eu, olha, lagriminha interna, assim. Juro que eu fiquei super surpreendida, assim, especialmente uma família do interior de São Paulo, né, que deve ter, assim, os seus valores, obviamente, morais e DJ não é necessariamente o sonho, né, que se tem pra um filho. Hoje em dia, sim. Exato. 20 anos depois, mas aquela Ana de 20 anos atrás, começando e ter a família bancando, isso aí eu achei incrível. É, eu acho que ser artista até hoje em dia é muito incerto, né? Os pais... Hoje em dia, claro, tá mais, tá tudo mais evoluído, mas é muito incerto. Será que eu vou conseguir me sustentar? Como vai ser? Vou conseguir fazer minha vida com essa incerteza de que eu vou ter o mês que vem? Vai ter trabalho? Eu vou conseguir viver da minha arte? As pessoas vão me apoiar? É, tudo muito incerto. Imagina quando eu comecei DJ de música underground. Não é que eu queria ser uma pianista, é uma coisa assim, eu queria ser DJ naquele mundo. Então, eu fui muito sortuda. Com a minha família, eles me apoiaram muito e demorou pra acontecer, entendeu? Não é que eu comecei a tocar e dois anos eu tava ali já ganhando dinheiro. Não, demorou anos e anos. E eles sempre me apoiando, me dando... Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Então, eu tava falando do Doc. Eu tava até num dilema, mas o que a gente chama? Isso aqui é um documentário? O que é isso, entendeu? Porque chamar de documentário é um pouco demais, porque não tem aquele arquivo de imagens da época. Teve muita coisa que não foi falada ali da minha história. Mas a ideia desse documentário era fazer um after movie da minha experiência no Tomorrowland. Porque muita gente quer... É um festival mais amado do mundo, mais... Mais famoso, né? Da música eletrônica. E no Brasil, três dias, eu ia tocar no palco principal, fazer o back-to-back com vintage culture. Então, ia ter toda aquela coisa. Eu queria mostrar os bastidores. Só que aí, pela primeira vez em 23 anos, boa parte da minha família, a que fez parte mesmo da minha trajetória, tava todo mundo... Isso aí não acontece. Eu nunca tô pra nada. Batizado, aniversário natal. Eu não participo de nada, porque eu tô sempre em tour e tudo mais. E pela primeira vez em 23 anos de carreira, minha família tava toda reunida pra me ver tocar. Que demais. E aí, a gente começou a pegar depoimentos deles, porque a minha história é a história deles. Não é só minha. Não sou só eu que fiz a minha história. Eles fazem parte. Minha mãe me... Quando eu tinha 15 anos, 14 e 16, minha mãe me levava pros shows. Meu pai sugeriu que eu fosse DJ. Foi a ideia dele. Meu irmão foi o primeiro DJ da família. Que demais. Eu roubei o case dele e o fone dele. Então, assim, a minha história é a história deles. A minha conquista é a conquista deles. Então, todo mundo começou a dar depoimento, contar um pouquinho da história e virou um filmezinho de 30 minutos. É isso. Mas foi isso que aconteceu. Todo mundo falou um pouquinho do que eles lembram. No fim, todo mundo chorou. Meu pai chorou. Se vocês virem meu pai no documentário, vocês vão ver que ele é... Cara, não era um tipo de tatuagem, chorando no final do documentário. Então, foi bem legal. Foi um arquivo confidencial do Faustão. É um arquivo confidencial do Faustão, da Ana. Mas é uma coisa super afetiva, super bonita. Eu acho que os fãs vão amar. E quem não te conhece tanto assim, também vai amar. E vamos falar um pouco do seu pai, o Bira, que é o pai da Ana. Ele foi dono de três clubs. Na verdade, ele tinha... Ele e meu tio, na verdade, começou sendo do meu tio. Ele era o DJ do club. Meu pai era DJ também. Ah, não sabia disso. Aí, depois eles abriam... Na mesma cidade, mas diferentes pontos. O club mudou de nome muitas vezes. Aí, depois ficou só do meu pai com outros sócios. Esse era o Six. O mais famoso que criou a minha história, ou que fez história lá na região, foi o Six. A Six, a gente chamava. E meu pai era DJ. Ele era DJ. Eu ia ver ele tocar quando eu era pequena. Minha mãe me deixava aí um pouquinho. Eu ficava na cabine escondida. Eu tinha dez anos. E ficava um segurança ali, meio de olho, né? Minha mãe, todo mundo ficava escondida, porque eu não podia, né? Mas eu ia comprar disco com meu pai. Quando eu tinha dez anos, meu pai ia toda semana. Uma semana assim, uma semana do ano. Não, e voltava assim, com dois cases de discos cheios. Meu pai comprava muito vinil. Então, desde criança eu tava lá. Eu fazia, tô nessa vida de clube. Tem uma história muito legal, que assim, voltando um pouquinho, você começou a frequentar, com 14 anos, você pediu pra ir e tal, sua mãe liberou. E aí, você observando o DJ de uma das pistas, você foi falar pro seu pai, pô, mas ele tá repetindo muita música, não é assim, vamos lá. E aí, ele falou, conta aí o que ele falou pra você. Exato. Bom, eu comecei a ir no clube, então tava lá toda sexta e sábado. Adorava ir com as minhas amigas e tudo mais. Tava lá desde o comecinho. Abril, eu já tava lá. E aí, eu vi que o DJ tava tocando as mesmas músicas, na mesma ordem. Um dos DJs residentes. Eu fui falar pro meu pai. E meu pai me disse, vai lá e toca você, então. Por que você não vai lá e tenta? Dá uma chance. Aí, eu falei, ok, eu vou. Você nunca achou, mas eu, será? Eu não lembro de eu ter achado isso, ou ter ficado com medo, apreensiva, nem nada. Eu falei, ok, eu vou. E em uma semana, eu tinha o meu playlist, ali das minhas primeiras músicas. Os DJs me deram um toque como mexer nos equipamentos, super básico. Eu não tinha uma técnica de mixagem apurada. Era só volume. Mas era CDJ, era o 100. Era CDJ pra 100. Uma duplinha que, inclusive, vocês emprestaram pra galeria do DJ. É verdade. Eu amava aquele CDJ 100. E aprendi aquilo. Mexia com volume. Mas, assim, o feeling de pista, a conexão com a pista, eu tinha. Eu vi que era natural e não ficava nervosa. Claro, os DJs me deram esses toques, mas, assim, eu fui desenvolvendo sozinha. E não lembro de ter titubeado, de ter ficado com vergonha, nem nada. E aí, nessa época, nesse início, era um clube em amparo, né? Então, precisava ter músicas bem... Não dava pra ser específico ali, um set de tecno, obviamente. Você tocava axé, você tocava de tudo? Não, teve toda a trajetória. Vamos lá. Porque começou, esse DJ, ele tocava música brasileira. De Havan, Ana Júlia, todas essas coisas. E, então, dos 14 anos até o final dos 15... Eu não sei, gente, é tudo no Linux. Dos 14 aos 16. Eu não lembro exatamente quando. Você começou com 14 lá na CICS. É, 14 e... Menor de idade total. E aí, meu pai colocou a minha melhor amiga, Solange, pra se mexer com a luz. Pra não ficar sozinha. Tá maravilhoso. E a gente ficou presa, não podia sair da cabine. Mas, perfeito. Que legal que ele teve essa ideia de chamar uma iluminadora também. Gente, meu pai é doido. Muito legal, cara. Mas, é... Então, eu comecei tocando, que nem eu te disse. Não é que eu aprendi a mixar e, sabe, ser uma verdadeira ali DJ com... Em uma semana. Eu tinha uma playlist e tava aprendendo a mexer com os volumes, mas eu tava tocando pra uma pista de 1500 pessoas por sete horas sozinha. Eu tocava all night long. Caramba, que loucura. Não sabia disso. Loucura. Sete horas. Sete, é... É, é... Da meia-noite... Da abertura até o final. Ah, até abertura, é. Sexta e sábado. É. Então, eu comecei tocando... Ah, não lembro se eram os dois dias, mas... Em algum ponto foi. E eu comecei tocando música brasileira, Axé. Eu tocava... Daí... Em algum ponto eu fui tocar na pista de Axé. Tocava Axé, mas misturava ali... Djavan... Todas aquelas... Brasilidades. É, aquelas brasilidades ali. Até que eu comecei... Porque o clube tinha seis ambientes. Tinha música ao vivo. Era gigante. Tinha a pista de Tecno, mas assim... Tinha todo tipo de música eletrônica. Não só Tecno, mas chamava Tecno na época. Assim a gente fala Tecno agora, né? Sim. E tinha blues. Tinha... Meu pai era super visionário. Super... É. E aí, um deles era o Tecno, né? E eu começava a... E eu lembro que era proibida de ir na pista Tecno. Por quê? Qual que era a preocupação? Eu lembro que tinha uma gaiola e ficava uma go-go-dancer. Eu não sei. E eu sempre fui curiosa. Por que eu não posso ir na pista Tecno? Ele não deixava eu entrar na pista Tecno. Que loucura. É. Não sei. Não sei se lá era... Enfim, mas eu comecei a fugir pra pista Tecno. E aí... O que você achou, o que que tinha lá de super proibidão, assim, que ele ficava... Nada, né? Tinha go-go-dance na gaiola ali, como tem go-go-dance em todos os clubs, a gente ia super normal. Mas eu não tinha nada demais. E eu me apaixonei. Vim do Mark tocar, por exemplo, que foi o DJ que realmente me inspirou. Tinha os DJs do clube que tocavam músicas dense, comercial, Didi D'Agostino, sabe? Eu amava, mas quando realmente eu senti o Mark tocando, Que, uau, eu quero fazer isso. Inclusive, a gente tava falando de eu comprar disco com o meu pai, A gente tava conversando dessa coisa, que eu achei super legal, Porque eu ia com o meu pai pra São Paulo comprar disco, Então eu sempre tive nesse ambiente de música, de clubs e tudo mais. E quem vendia disco na época era o Mark. O Mark era vendedor. Ele nem era o Mark ainda. Ele era mais... O Marquinho, né? Ele tava começando a crescer. Inclusive, voltando àquela história, que eu ia comprar disco com o meu pai, Que eu tinha 10, 9 anos, e ele ficava horas e horas ouvindo o disco. O Mark era o vendedor da loja. Ele ainda não era aquela estrela que ele virou. Porque depois ele foi o primeiro DJ que quebrou barreiras. Foi na Xuxa. Ele ficou... Super. Essa loja, essa loja, o nome agora realmente Updance, eu acho. Mas enfim, não sei se é exatamente esse nome. Mas era uma loja que todos os DJs iam. Então seu pai era muito, muito sabido, assim, do que era o creme. Porque era uma loja que foi do DJ grego. Então era uma loja super famosa. Updance, eu acho. Não sei agora. Eu lembro um dia que a gente ficou marcado. Não sei, deve ter sido muito emocionante pra mim, porque ficou na minha memória. Meu pai tava lá ouvindo aqueles milhões de discos. E aí chegou um dos cantores do Sampa Crew. Lembra desse? E aí o Mark virou pra mim e falou, ele é famoso. E eu fiquei olhando pra ele e eu lembrava dele super altão. E eu tava nessa com meu pai, ele em todos os lotes. E eu queria mais ir porque a gente ia no shopping depois. Então pra mim ia ficar lá, ai meu Deus. Mas você escolhia um outro disco lá pra você? Não, às vezes ele dava pra eu ouvir, mas eu nem queria, né? Eu só queria ir pro shopping comer McDonald's. Mas eu lembro. Então eu tava ali, eu via todos. Ele chegava lá e ia se escondidos. Meu pai super, né? Aquele jeitão dele. Aí os que tem ali atrás. Só tempo mau, mau. E pra mim? Ah, olha só que malandro. Muita história com meu pai mesmo. Mas e aí o Mark ou sei lá, algum outro vendedor dava um toque? Olha, chegou aqui, o carregamento no... Então, eu já não sei. Eu acho que sim. E tinha muito disso. Porque aí o Mark, foi como meu pai conheceu o Mark. E ele começou a levar o Mark pra tocar na Six. Então o Mark tocou muito na Six. E foi lá que eu conheci, vi o Mark tocar e a atmosfera que o Mark criava. E a técnica do Mark. E a presença de palco dele. Ele tá ali, 100%... Focado. Cara, focado e curtindo. Sim. Sabe, ele tá amando no grau o que ele tá fazendo. Ele sua, ele pua, se sente. Canta, né? Ele é o canal que a gente... Ele transmite aquele amor, aquela devoção pela música, aquela técnica. E eu fiquei encantada com o Mark e ele virou o meu ídolo. Ai, que demais. E aí eu fiz essa transição do Axé, da música... Eu troquei mais ou menos dois anos. Música brasileira, Axé, da Júlia. Pio Box. Lembra o Pio Box? Sim. Adorava. E eu adorava. E aí eu comecei a tocar música eletrônica. Foi aí que eu... Aí que a discotecagem realmente se abriu pra mim. Eu comecei... Era só vinil. Se você ia perguntar, você ia perguntar. Uau, era só vinil. É, na época era só vinil. Eu comecei a tocar música eletrônica pra música eletrônica. Então, eu passava dez horas. Eu tinha sorte de ter os equipamentos em casa. Eu tinha as picapes e o mixer. Ele tinha caixa de som, porque meu pai tinha um club. Então, no porão da casa da minha avó, eu tinha todos os equipamentos. Eu treinava dez, doze horas por dia sem parar. E foi aí que eu comecei a mixar. Eu desenvolvi... Mas meu pai, assim, eu digo que meu pai é DJ, mas ele não sabia mixar. Porque depois eu achei um tape dele e era super ruim. E era corte seco, assim. Ele passava as músicas... Samba, passava a música sombora. Dá uma sambada. Total, não sabia mixar. Todo DJ já sambou, fica a dica. Ainda tem algumas cópias, dá uma procurada aí. E aí... Mas ele não era um touring DJ, né? Ele só tocava no clube. Ele nunca tocou em outras casas noturnas. Ele tocou só no clube lá deles e do meu tio. Então, ele nunca me ensinou nada, meu pai. Zero. Mas seu irmão mixava? Não, também não muito. Meu irmão ainda é DJ, mas ele também não me ensinou. E na época ele tocava Psytrance. Então, ele meio que também mexeu com volume. Eu realmente comecei a aprender a mixar e aprendi tudo sozinha. Bom, tive... O César Peralta, na época, me deu uns toques, assim. Mas, assim, no começo, eu estava descobrindo ali, penando para colocar a agulha na picape. Então, eu meio que descobri minha técnica de mixagem. Apurei tudo ali sozinha. Muito treinamento, muita prática. Mas, assim, para mim, eu estava no céu ali, entendeu? Chegava da escola e ia tocar. Porque você lá no documentário também fala de algumas obsessões, assim, né? Que você é muito focada e mergulha nas coisas. Você jogou vôlei. Isso aí a gente toca aqui, irmã, também. Eu amo. Bom, nunca mais joguei, né? Eu também não, mas eu amo vôlei, assim, tipo, a minha paixão. Depois, patins. Você também ficou super alucinada. E aí veio a discotecagem, né? Você é essa pessoa que foca e vai, mira e vai? Aprendi que sim, sobre mim. Mas é quando eu acho a minha paixão. Uma coisa que eu coloco o meu coração. 100% do meu coração, do meu amor naquela coisa, eu viro essa pessoa devota. Super. Mas é quando eu acho realmente algo que me toca e que me preenche. Que eu posso ser esse canal de, sabe, de criatividade. Que eu consigo estar lá 100% com toda a minha presença. Se é uma coisa que eu tenho que fazer por obrigação. Ou se eu não estou mais, sabe, na mesma vibração daquela coisa. Eu já fico mais relaxada. Mas se eu acho aquilo que me toca, eu sou 100% devota, dia e noite. Quando eu não estou praticando ou fisicamente me relacionando com aquilo, eu estou pensando. Você está focada total. Eu estou 24 horas por dia. Eu tenho esse foco e essa devoção pelo que eu amo. Bom, eu acho que assim, o tempo de estrada, né? Porque quem vê a Ana assim lá no Afterlife ou então no Coachella, super mega festival nos Estados Unidos e outros tantos pelo mundo, deve falar. Nossa, a Ana, legal, explodiu aí. Mas tem 20 anos essa estrada. Eu ouço muito essa... Nossa, a Ana do nada, né? Do nada, gente. Que isso, que essa mulher... Mas é isso que... Por isso que eu quis fazer. Porque foi quando eu saí do Brasil que as coisas começaram a acontecer pra mim. Já faz 10 anos? É, eu saí em 2014. Eu tinha meu espacinho aqui, tocava no Love, assim, mas era bem difícil, sabe? Não era como é agora. Era bem certo se mês que vem eu teria guia ou não. Então eu... 13, 14 anos... 15 anos... 13 a 15 anos foi só. Foi difícil? Foi difícil. Assim, é difícil, mas eu estava curtindo. Eu estava fazendo o que eu gostava, mas muito... Muita frustração, muita dúvida, mas ao mesmo tempo, meu amor estava ali. Então eu perseverei por esse amor pela minha profissão, pela música, pelo que eu estava fazendo. E foi aí, quando eu saí, que as coisas começaram a acontecer. Que eu vi que não tinha um lugar pra mim ali, em 2014. E aqui no Brasil já... Cara, não é aqui que eu vou conseguir me expressar. Eu entendi que eu tinha que dar um tempo, ia pra expandir lá fora, outras culturas e tudo mais. E aí que as coisas começaram a acontecer. Foi quando você foi com o EBA pra... Então, foram duas fases, na verdade. O EBA foi pra República Checa trabalhar num estúdio em 2010. E eu fui passar com ele um ano, mas nada aconteceu ali na minha carreira. Não foi essa época. Foi a época que eu decidi ir pra Barcelona. Eu já estava tendo uns lançamentos em alguns selos. Eu já estava tocando na Europa, mas ainda não tinha uma agência. Tinha bastante pedidos pra tocar no... Na Europa eu estava tendo que negar. Mas era tudo bem certo ainda. Eu não sabia que se eu mudasse pra Europa eu teria como me sustentar lá. Se eu ia conseguir fazer minha vida. Mas foi uma aposta. E assim, tudo se abriu pra mim quando eu fiz essa aposta. E acreditei. Sem olhar pra trás, as coisas se abriram bastante. Mas eu ouço muito. Ah, Ana, do nada. Do nada. E por isso eu vi isso. Do nada, há 20 anos. Ah, eu lembrei porque eu estava falando isso. Estava perdendo o raciocínio. Porque, por isso, tudo que eu faço, PR, posts no Instagram, minha comunicação, é a maioria em inglês. Então, eu meio que me distanciei muito do público brasileiro. Por isso. Eu vinha tocar aqui, já estava tocando em festival, já estava sendo mais reconhecida. Mas mesmo assim, tudo era em inglês. Eu falei, gente, a gente está aqui no Tomorrowland. Eu estou tendo esse reconhecimento do público. Com o carinho, estou crescendo muito comigo. As pessoas estão ouvindo minha música. Minha música está tocando as pessoas. E eu queria me aproximar mais do público brasileiro. Eu quero fazer esse documentário no Brasil, em português. A divulgação vai ser em português para a gente se aproximar, para eles conhecerem um pouco mais da minha história. E para inspirar. Porque, como eu disse, eu não explodi do nada. Então, teve muita frustração. Eu perseverei muito. Nossa, eu já pensei em distinção, pensei. Então, isso pode inspirar. Nasci no interior. Não paro. 50 mil pessoas. Não tinha música eletrônica. Era meu pai uma vez. Enfim, teve muita história. Mas, para inspirar. Se você está nessa fase agora. Isso é muito incerto para você. Mas você ama muito. Talvez ouvindo essa história, te inspire. Sabe? Ok. Não, vou continuar. Porque eu recebo muita mensagem de pessoas. Que dizem que são muito orgulhosas. Que eu represento o Brasil. Que é mulher. Que fazem eles acreditarem. Eu falei, ok. Dê algo gravado no comentário. Contando essa história mais a fundo. Talvez vai inspirar mais gente ainda. Essa foi a ideia do Dora. A motivação. Eu indico que vocês assistam. Porque, realmente, inspira mesmo. Dá um orgulho de ver a tua trajetória. De ver que você não desistiu. É muito legal ver o apoio da sua família. Então, Made in Brazil. DJ Ana. Está por aí. É só procurar que vocês vão achar. Vou divulgar. A gente vai colocar, na verdade, o canal oficial. Mas aí, depois, ele cria a vida. O povo começa a copiar e tal. E é isso que é bom também. Quando alastra, realmente. Voltando aqui a uma etapa inicial da sua vida. Que é a coisa do seu pai ter falado ali. Bom, não tem DJ mulher? Vamos lá. Você não quer? Como é que era, assim, você se jogar numa profissão em que você olhava para o lado ou procurava uma inspiração ali? Porque a gente acontece muito disso, né? A gente quer olhar um exemplo de alguma mulher, né? Como somos mulheres, que se deu bem. Que estava indo super bem na carreira. Era mais raro isso, né? 20 anos atrás. É. Então, isso nunca foi muito uma coisa que eu senti. Eu sei da importância, mas no meu começo era tudo tão... Sabe, eu achei mesmo a minha paixão. Uma coisa que eu conseguisse me dedicar, que isso não foi uma coisa que eu senti na época. O meu pai, depois de muitos anos, me deu esse outro lado. Que ele falou que ele não via mulher. Porque, assim, você tem que entender que a gente tinha São Paulo. Mas a gente era do interior de São Paulo. Não tocava nada na rádio. O que o meu pai sabia, ele ia para São Paulo. E, assim, eu não sabia de nada. Ele não sabia muito também. Então, a gente estava meio ali sem internet. Quando eu comecei, eu lembro que eu ganhei meu computador alguns anos depois. Então, a gente não tinha internet. Então, não tinha essas fontes de informação que a gente deu. Então, a gente não sabia. Mas, depois de um tempo, eu comecei a ver que... Eu comecei a ir para São Paulo, quando eu tinha 16, 17. Para ir no Love, para ir nas Call Beats. E aí, eu comecei a conhecer as mulheres, as poucas que tinham. E meu pai fala isso no documentário. Ele fala que... Como ele falou, imagina uma mulher tocando. Era impossível. É, essa frase me marcou. Era impossível. E ele era DJ, né? Ele via que tinha o preconceito e tudo mais. Ainda tem o preconceito, mas eu acho que está... Está bem melhor. Está bem melhor, né? Bem mais evoluído. Na época, era totalmente diferente. Mas eu até falei para a Clau. Porque eu acho que faltou falar das mulheres dessa época no meu filminho. Que era chamado meu doc. Porque eu lembro muito da Roxy. Elas eram meio ídolas para mim depois, quando eu comecei. Exatamente. Eu não senti falta de ter ali a representatividade. Não era uma coisa que eu me toquei. Mas quando eu conheci a Roxy, por exemplo. A Ingrid, a Paula, a Xalupe. Quem mais? A Ana Flávia, eu lembro na época. Me ajuda. A gente estava falando da Flávia Carrara. A Flávia Carrara. A Glaucia mais mais. A Glaucia. A Lika Marques, que era de uma galera mais do hip hop, do drum and bass. Eu não lembro quando eu conheci a Elie. A Lisa Bueno. A Lisa Bueno. Então, a Elie, ela era para o Monter nessa época, né? Era para o Monter. Ela fazia a Tecnova. Exato. Ela não era DJ. Era super hype. É. Então, realmente, eram poucas, assim. Eram poucas. Você não tinha uma representatividade como você tem agora. E isso é muito louco. Porque você vê, quanto mais mulheres a gente vai vendo, bem-sucedidas, mais meninas, DJs, se inspiram e se jogam na profissão. Então, eu acho que é muito de um espelho, assim. De você ver que é possível, né? Se a Ana, pô, durante esses 20 anos, ela ralou pra caramba. Mas ela chegou lá. Ela tá lá no Tomorrowland, no Coachella, no Afterlife. Você vê que é possível. É possível, né? Quando a gente vê que é possível. Como eu te disse, eu nunca... Duvida. É muito doido. Eu não sei o que aconteceu dentro de mim. Mas, assim, eu nunca duvidei que eu ia ter o meu espaço. Mesmo que demorou tanto. Eu falei, não, não é possível. É impossível. Esse era o meu... É impossível que não vá rolar. É impossível que não vá dar certo. E 15 anos ali dando errado. Dando errado, não. Mas não tendo o espaço que a gente queria, que eu queria, né? Mas eu tinha essa coisa assim. É impossível. Não é impossível. Vai rolar essa parada aqui. Eita, que uma hora rolou. Então, eu nunca duvidei. Ai, preciso. Será que essa pessoa conseguiu? Ele morava no interior? Conseguiu? Não. Eu sempre tive a certeza. Mas com o tempo, com o crescimento da minha carreira e o que eu conquistei, eu vi o quanto de mulher me manda mensagem sobre representatividade. E eu entendi a importância da representatividade. Pra quem quer continuar aí, talvez não tenha tanta segurança, tenha dúvida, tenha pressão da família, como a gente falou, a representatividade é realmente muito importante. Porque essa segurança tua, realmente, eu acho que é uma coisa espiritual. Eu acho também, porque eu não entendo. Eu até falei pro Evo outro dia. Aquário. Aquário. Eu amo os aquarianos, são completamente lelezas, mas no sentido artístico de ser uma esponja. Minha filha mais nova, Maia, é aquariana. Eu sinto que tem uma coisa artística nos aquarianos. Eu amo, amo. Acho que são pessoas super criativas e meio quase desconectadas, às vezes. Exato. Né? Desse plano. É até estranho. Minha mãe sofre comigo, porque ela... Você não me liga. Mas eu sou assim, eu sou totalmente... Eu amo muito tudo e todos, mas eu não sou essa pessoa que tá sempre ali, vai. Super conectada. Eu preciso de você, eu tô com muita saudade, não. Eu sou mais... Ah, você tá aqui. Sim, eu vejo isso na minha filha, assim. Exato. Você tá meio que descrevendo ela. Eu sei que tem muito amor ali, mas ela meio que se basta ali no quarto dela. Tocando guitarra, ouvindo Melanie Martinez, sei lá. É muito legal. É um signo... Eu entendi, realmente, talvez seja mesmo parte do signo isso. Eu acho. E eu sou bem assim mesmo. Super. A gente tem uma pergunta de uma fã. Você postou que a gente faria esse papo e lançou lá pra mandarem perguntas. Eu acho que talvez a gente já tenha meio que respondido, mas deixa eu achar ela aqui. Juliana, né? Ela quer saber, a Juliana Castro, quer saber quais foram as suas influências femininas no começo da carreira. Acho que a gente acabou de falar. Vamos falar de novo, só pra marcar. É, acho que sim. Quando eu vi essa mensagem do meu pai, eu falei, nossa, talvez você até seja um pouco mal entendida essa... Claro que tinha, ia ela, ia ela, ia ela. Mas, como eu disse, não chegava no interior. E Amparo não tinha, pouco se não. E eu acho que a gente tem que falar o nome, porque elas eram minhas ídolas. A Ingrid, nossa, eu achava a Ingrid de tudo. A Ingrid, pode crer. Vamos falar. Ana Flávia. Ana Flávia. Glaucia mais mais. Roxy. Roxy. Flávia Carrara. E a gente tem que falar de uma que, certamente, nessa época você não conheceu, mas que é a... A pioneira real, que é a Sônia Abreu. Sônia Abreu. Que esteja bem onde ela estiver, que foi a primeira DJ brasileira, que inclusive fiz a biografia dela. E a Ana, by the way, está na capa do Todo DJ Jassambô. Sim, ai, que honra. E isso foi uma coisa muito legal, que eu tive muita vontade quando eu fiz a reedição em 2017. Eu fiz quatro capas diferentes e falei, cara, a Ana vai ser uma, com certeza. E 2017, de 2017 pra cá, as coisas viraram muito mais, né? Pois é, 2017 foi um ano de mudança na minha vida muito forte. Naquela foto da capa, você está em algum festival gringo. Não, era aqui. Era aqui? Eu acho que foi aquele ElectroZoo que teve aqui. Se eu não me engano, eu acho que é isso. Eu acho que está lá na legenda. Eu acho que pode ser que seja, porque eu lembro daquele palco. Então foi justamente aí, faz seis anos essa grande transição. Seis, sete. Seis, sete anos. E aí, você, eu quero que a Rô coloque agora uma foto, que é a dona Ana com o Depeche Mode. Simplesmente, com a dupla fundadora do Depeche Mode. Esse dia foi louco, hein? Esse dia foi louco. Gente, eu falei, como assim? Conta um pouco como é que chegou essa demanda para você, de remixar My Cosmos is Mine. My Cosmos is Mine. Bom, eu tinha remixado o Martin Gore, que ele tem um projeto solo. E como que, não estou lembrando, como que chegou esse convite para remixar o Martin Gore? E eu falei, ó, que já é pesadíssimo, né? É maravilhoso. E eu fiz um... E é muito louco, porque foi a época que eu estava bem me experimentando com ambient... Eu não gosto de falar ambient, down tempo. Eu estava com um som mais bem diferente do que eu sou conhecida, do que eu sempre fiz. Que é o club music. E aí, eu fiz uma versão mais, down tempo, mais ambient music. E aí, meus managers me disseram, mas eu acho que eles estão esperando um... Um club music de você, não sei o que eles vão falar. E por isso que eu digo, sabe, do amor e da... E da sua intuição também, né? A sua intuição e fazer o que você realmente está sentindo. E confiar no, sabe, no seu drive do momento. O que é que você está... Que você consegue se dar 100%. E aí, eu fiz e eles mandaram. E eu falei, ok, se eles mandam isso aí, se eles pedirem, eu faço. Eles falam, não, nem precisa fazer mais nada, a gente amou. Eles amaram. Ele amou, ele amou. E aí, saiu o Momento Mori, esse ano passado. A gente está no passado. Ano passado, saiu o Momento Mori. E aí, o meu manager me mandou uma mensagem. E falou, olha, tem um convite para você remixar o novo álbum do Depeche Mode. E ele falou, mas eles querem que você faça com alguém, uma collab. Porque você já remixou o Martin Gore, então eles querem diferenciar. Aí, eu não fui falar, não, não quero fazer. Não quero fazer. Deixa eu fazer essa coisa. Eu falei, será? Eu falei, ai, não, não sei, eu não quero. E aí, não que eu não queria fazer collab, mas eu queria ter a liberdade ali, porque era remixado do Depeche Mode. Claro. Mas aí, no fim, eles deixaram. Aí, eu fiz. Era para eu remixar. Eles me deram a opção de remixar Ghosts Again ou The Wagon Tongs. Eram as duas opções. E aí, eu acabei indo pela The Wagon Tongs. E aí, eu estava lá. Eu fiz. Primeiro, eu falei assim, ó, eu quero ter a música. Eu quero ter, primeiro, que funcione sozinho, sem os vocais. E aí, vou colocar os vocais em cima. Aí, eu fiz a música. E estava colocando os vocais, saiu a My Cosmos Is Mine no Spotify. E eu ouvia, eu falei, gente, é essa a música que eu tenho que remixar? É essa a música. E aí, eu mandei uma mensagem para todo mundo. Eu mandei um e-mail. Falei, gente, por favor, eu quero tentar essa música e tudo mais. Não era uma música que eles iam remixar. Não era. Não estava nos singles. E aí, eles deixaram, mandaram os stems. Ele falou, não sei se vai rolar. No fim, me deixaram, me mandaram os stems. Eu só coloquei os stems, as partes da música. Parecia que eu tinha feito a música já para o futuro. Foi uma coisa muito louca que aconteceu. Você já tinha feito? Eu já tinha feito a track. Que loucura. Essa track foi feita para essa música. Que demais. E foi demais. Eu amo aquele vocal. É maravilhoso. É demais. E eles amaram. Eles amaram. Eles me mandaram uma mensagem. Que momento, hein? Foi. Foi bem especial. É uma banda que é a inspiração de todos. É referência boa. Essa, com certeza, tocava para caramba na SIX, né? Sim, minha mãe. Falei, como assim? Você remixou minha... Eu era fã e agora você está remixando minha mãe, meu pai, todo mundo. E aí, eles amaram. Foi uma das que saiu em vinil, recentemente. E aí, me convidaram para conhecer. Eles foram tocar no Primavera Sound. E aí, meu manager, o manager deles e tal, arrumaram esse encontro. E a gente se conheceu. Conversei com eles. Eles foram super legais, super simpáticos. Eles têm uma carinha fofa, assim, né? Especialmente o Martin Gore, eu acho que mais simpático e tal. Acho que o Dave foi... Os dois, na verdade. É que o Dave falou mais, acho. E eu estava... Se vocês conhecem o Chris Libin, né? Sim. O Chris Libin é super fã do The Past Mode. Chris Libin é muito... Tem muito fã no Brasil, né? No Brasil. Ele vinha muito para circuito, lembra? Ele era o Deus. Ele era o Deus do Tec. E aí, eu falei, Chris, você não vai acreditar. Olha isso. Eu estava numa festa com ele e mostrei. Você mostrou a foto. Como assim? Ele falou... O que você falou para eles? Eu falei... Ah, vocês estão morando e aí... E aí, numa boa, você ficou nervosíssima? Não fiquei. Não? Não, não fui zero nervoso. Nossa, eu acho que eu ia dar aquela travada. Às vezes eu tenho um pouco de vergonha de... Ai, estou incomodando. Às vezes eu sou assim, mas zero vergonha. Não tenho vergonha. E aí, o Dave me falou, my cause was mine, como foi criado. Então, a gente conversou um pouco, tirou umas fotos e aí eu fui lá para baixo. Cara, te coessa, hein, meu? No planeta. Puta merda. Foi demais. Agora, falando em vinil, eu quero mostrar. Não fiquem com inveja, tá? Porque dá para comprar. Esse álbum é maravilhoso. Meu primeiro álbum na vida. E eu vou mostrar aqui que tem um encarte fabulous, tá? Porque ela não veio a passeio. E eu ganhei esse aqui. A Monique me trouxe. Eu vou caprichar. Intentions. E eu queria que você falasse um pouco dessa outra faceta que talvez muita gente não conheça. Porque esse disco, já que a gente não está falando em ambient, mas é um disco talvez introspectivo, né? Mas... Não é clubista. Contemplativo, sei lá. Contemplativo. Queria que você falasse dessa... De como ele surgiu. Ixi, Maria. Temos duas horas para... Temos. Temos. Bom, vamos tentar fazer um resumo. Bom, esse... Esse... Eu tive uma... Eu tive uma transformação, assim, muito forte em 2017. Das minhas prioridades. Eu fui fazer... Vou até falar um pouquinho rápido, porque eu acho que é interessante. Eu fui fazer um treinamento de neurofeedback. Como eu falo isso em português? Neurofeedback. Boa pergunta. É... Quem souber, põe aí nos comentários. Exato. É um treinamento. É assim. Eles te ensinam como entrar em ondas alfas no cérebro. Porque quando você está predominante em ondas alfas no seu cérebro, você está naquele estado de conexão, de peak performance, que você cria as melhores coisas. Os gênios estão ali nessa área no cérebro, quando eles atingem esse estado de alfa, eles estão em conexão com todos e fazem os melhores. Então, eu fui lá aprender como dirigir meu cérebro, porque a gente pode fazer isso, entendeu? A gente está, na maioria das vezes, em ondas beta no cérebro, ou high beta, eu não sei como falar isso em português. E é um momento que a gente está muito estressado, está muito ligado na matéria. Mas quando a gente está em alfa, é quando a gente está mais desconectado um pouquinho desse mundo e a gente está mais aberto para outras fontes de criatividade, de intuição fluírem. E aquarianos devem ir bem nesse curso. Exato. Eu fui maravilhosamente nesse curso. E o que eles descobriram com o tempo desse treinamento... E eu fui lá para quê? Para fazer música melhor, para ter mais sucesso na vida, material, para crescer aqui no mundo material. E só que eles descobriram que, com o tempo, descobriram com o tempo que, para você ter esse... Uma das maneiras mais eficazes de você ter esse cérebro, assim, tão high peak performance, é através do perdão. Então, como é o treinamento que eles fazem? Você fica lá uma semana, assim, com três pessoas, caríssimo. É uma coisa muito doida. Que eles divulgam para executar... Eu vou querer fazer esse curso. Vou começar a economizar. Eles divulgam para executivos e tudo mais, só que é uma coisa super espiritual e de autoconhecimento. Mas não é como eles divulgam. Então, eu fui lá para ser mais... Bem-sucedida. Bem-sucedida e sair de lá totalmente... Estou aqui para viver para minha alma. Totalmente high boa. E eles descobriram com o perdão. Então, como eles fazem? Você fica uma semana... Eles vão... Tem um técnico lá que ele te ajuda a você lembrar de tudo que, na sua percepção, as pessoas fizeram, assim, te... Magoaram. Te prejudicaram, te magoaram de alguma maneira. E você vai lá, coisas pequenas e super... Eu não tinha nenhum trauma. Eu tenho várias coisas, né? Família e tudo mais. Mas... Eu não tinha nenhum trauma muito grande. Mas eu saí de lá. Então, eu estava lá sentindo... Eles te ensinam um método de perdão. Então, eu estava lá uma semana sentindo muito, perdoando, entrando naquele estado de amor, de perdão, de mudar a percepção de como eu via as coisas. E eu saí de lá, assim... Nossa... Eu toquei em um lugar dentro de mim, assim, que eu me conhecia, assim, que é o que a gente... Esse autoconhecimento e essa união com o nosso ser maior. E eu saí de lá comprometida a viver e a nutrir essa conexão comigo mesma e com esse amor que fica aqui no meu peito. Pô, que lindo, hein? E, assim, nossa, todo o meu... Como eu falo? Greed. Toda aquela coisa que... É, a sua sede, ganância. É, a minha ganância. Eu preciso tocar aqui, preciso assinar nesse selo. Eu quero ter esse sucesso. Sumiu, porque... Deixou de lado. Essas coisas que a gente procura externamente, na verdade, o que a gente tá procurando é essa conexão. E eu achei essa conexão e entendi que, putz, não é daqui que vem. Eu amo o meu trabalho, mas não é daqui que vem esse preenchimento, entendeu? Então, eu meio que soltei essa necessidade e comecei a trabalhar e a criar de um outro, não mais de necessidade ou pra suprir algo, mas de pura inspiração e amor, entendeu? E foi quando surgiu esse álbum. Eu comecei a... Minha relação com a música ficou totalmente diferente. A música virou um instrumento de conexão, uma maneira que eu sirvo e não mais pra preencher os meus vazios, sabe? Preencher os meus mundos, meus machucados. Acho que me parece que se mexe muito com o ego, então, nessa viagem, nesse aprendizado. É, porque a gente não sabe o que falta, mas depois eu entendi que o que falta realmente é a conexão comigo mesmo. É, esse amor que muita gente ainda não descobriu dentro deles mesmo. O auto-amor, assim, né? O auto-amor. O autocuidado. E é, realmente, é um espaço que tem aqui dentro da gente, é o nosso ser, porque a gente tá atuando nesse ser um pouco menor e a gente descobre que a gente é muito mais. E é dali que vem toda a fonte de amor, inspiração e tudo mais. E eu toquei um pouquinho nesse lugar, nesse treinamento, nessa semana, e eu saí e comecei. E foi quando, inclusive, foi quando a minha carreira decolou. Acho que foi quando eu soltei essa energia de eu preciso pra suprir os meus machucados, as minhas necessidades de me sentir alguém, de me sentir importante, de me sentir. E comecei a criar mesmo. Realizada, e comecei a... Toda a minha realização tá aqui, tá dentro de mim, todo o meu amor e tudo mais. E eu comecei a criar um espaço realmente de amor e de pura... Criar pela arte. Simplesmente por criar, entendeu? E não mais porque eu preciso de alguma coisa. Então, ficou mais pura, eu acho, o canal. Não mais pensando, ah, eu vou fazer uma track com a cara de tal label. Exatamente. Isso vai me assinar ali. Ou esse DJ vai gostar de tocar, mas, putz, não tá ressoando muito comigo, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu fiquei, que nem eu falei, eu acho que eu fiquei um canal mais puro pra criatividade realmente surgir. Passar por mim. E foi quando surgiu o Entendidos. Eu comecei a experimentar a música, porque eu atingi um estado de consciência ali naquela semana que eu ainda não tinha... Acessado. Acessado na minha vida. Então, eu comecei a usar a música pra me colocar naquele estado novamente. Como uma ferramenta de conexão, de expansão de consciência, de expansão emocional e tudo mais. E, no começo, foi pra mim, sabe? Eu comecei a experimentar pra mim mesmo. Isso também, claro, como eu falo, isso foi pra minha carreira também. Afetou a minha carreira, porque, como eu disse, eu soltei aquela energia de eu preciso... De ganância, de precisar... E as coisas fluíram, as pessoas começaram a chegar, as oportunidades... Foi uma coisa muito... É bem como os ensinamentos espirituais mesmo, quando você solta essa energia de que eu preciso... E tá no flow que as coisas começam a vir. Mas se você tem a energia de, ah, não, eu preciso, eu quero, eu quero, é isso que vai... Que você vai ter de volta. Bem legal, hein? Fiquei com vontade de fazer esse curso aí. Mas não precisa fazer esse curso, não é? Mas, enfim, vamos... Depois eu te falo. Mas eu... É, vamos lá. Mas... Então, e aí eu comecei a experimentar com música, com instrumentos, handpan, piano, flauta. Eu comecei a ver o que me... Os tipos de frequências, de melodias que me tocavam e me elevavam o meu estado. Então, no começo, foi mais pra mim mesmo. E surgiu a oportunidade de... Eu comecei a fazer algumas músicas, meu manager falou, vamos fazer cinco músicas pra talvez... Foi durante a pandemia, tá? Porque aí, tá, vamos lá. Tive essa mudança em 2017, que bem acontecendo até hoje, na verdade. E aí, 2020 aconteceu a pandemia, eu parei. E aí foi quando eu tive essa pausa que eu tive o tempo de realmente deixar essa coisa se expressar. E o Intentions e esse projeto de Ambient Music, de Música Ambiente, não foi porque eu tava entediada, ou queria um projeto novo, não. Foi pura uma expressão do meu estado de consciência. Foi mesmo um canal pra esse projeto. E foi assim que aconteceu. Meu manager falou, vamos fazer umas músicas, porque ele ama a Música Ambiente. Meu manager Ben Turner. E aí eu fiz quatro, três músicas. E aí, de repente, do nada, virou um álbum. E aí, o conceito do álbum surgiu. E o álbum foi assinado com a Universal Music. E aí, as colaborações surgiram, que é o John Hopkins, que é... Uma das minhas maiores inspirações. O Laraj, que tá maravilhoso. Não sei se você conhece o Laraj, que é o pai da Música Ambiente. O Brian Eno, que é um dos álbuns dele. O East Forest, que é uma das minhas maiores inspirações. Eu conheci porque você me falou uma vez numa entrevista. Ele é maravilhoso. Ele fez muito trabalho com o Randaz, que é um professor espiritual muito famoso. E, assim, tudo surgiu, tudo fluiu de uma maneira que, se eu voltar e pensar como eu fiz isso, eu não sei. Parece que, realmente, eu fui o canal pra esse projeto surgir. Então, foi mais uma expressão do meu estado de consciência, ali, mais uma coisa que... De você estar aberta e... De você estar aberta e deixar fluir. E não ter o medo de, nossa, mas o que meu público vai achar? Eu deveria estar fazendo um álbum de técnica. Pra quando eu voltar da pandemia, eu vou ter os shows. Ou eu deveria estar focando no que eu já sei que vai dar certo. Isso foi totalmente uma coisa que... De puro amor, pura paixão, que no fim deu super certo. Assim, eu achinei como uma das minhas maiores gravadoras do mundo. Total. E agora... E um disco lindo. É um projeto maravilhoso, que super... A mensagem... Bom, vai ficar muito longo isso aqui, mas, enfim. E esse projeto tá evoluindo muito rápido. Eu fui convidada pra remixar o Olafur Arnold, que é um dos meus maiores. E agora remixei a Lana Del Rey e o pai dela. Verdade. Tudo pelo projeto de música ambiente. Então, de novo naquela tecla. Fazendo que a gente, sem medo... Tudo bem ter medo, mas vai com medo. Não deixa o medo de parar. Porque se eu tivesse parado isso, ter garantido o que dá certo, não ia estar acontecendo isso. É, se você fosse só naquilo que você já vinha fazendo e não abrisse esse canal, talvez você não tivesse feito esse curso, não tivesse tido essa percepção. O curso ainda foi antes, né? Sim. Eu tava meio que nessa busca de querer mais, mais, mais. E no fim, ok, peraí, deixa eu te mostrar um outro caminho aqui, muito melhor. E uma coisa que eu conheci por seus vídeos e de ouvir você tocando é a handpan, que é um instrumento, né? Explica pra quem não conhece, a gente obviamente vai colocar uma imagem de cobertura aqui, mas é um instrumento recente, não é uma coisa muito antiga. É, exato. É, tipo uma panela, né? Duas panelas, aquelas walks. Parece uma walk, né? E é um instrumento que não é muito conhecido, até hoje, agora tá mais popular. É bem ligado com música mais meditativa, mais espiritual. Mas é um som... Eu vi esse instrumento, na verdade, a primeira vez em Tóquio. Faz um bom tempo. E um cara tava tocando na rua. E eu tava lá com o Eba, e a gente falou, uau, que som é esse? A gente tá comprando um CD. E depois, muitos anos depois, eu tava morando em Barcelona, tem uma loja do lado da minha casa que vendia só handpan. Nossa. E aí, óbvio, compramos handpan, e eu descobri que eu tenho um talento nato pra tocar handpan. Até o Rave, que é o dono da loja, ele me deu umas aulas e ele falou, nossa, você é muito craque. Já rolou, assim, de primeira. Eu tenho um talento de tocar handpan, e eu amo, tenho dois, e eu adoro tocar. E tem tudo a ver com esse som mais contemplativo, realmente. Ela te parece que induz, assim, a uma introspecção, né? Exato, induz uma introspecção, uma abertura de coração, sabe? Eu acho que te coloca num estado bem gostoso. Inclusive, eu usei, é bem meditativo e tal, mas eu falei, não, eu quero usar handpan numa música de clube, eu quero trazer pro clube. É, uma sonoridade que vai rolar no clube, mas eu acho que a intenção ali... Mas eu acabei fazendo a Cosmovision, uma música Cosmovision, que foi lançada no Afterlife, e foi um super sucesso. Uma das minhas músicas que foram o mais sucesso, tem o handpan, deu super certo. E a gente tem um vídeo no Instagram que o Rave tá tocando, porque a melodia da Cosmovision é dele. É, e o Beat, ele me mandou a melodia e eu fiz toda a música e deu super certo, fiquei muito feliz, quero fazer... Eu quero misturar esses instruções, eu quero trazer, porque antes eu... No começo eu fiquei um pouco, não perdida, mas eu passei por um processo de... Ah, isso aqui não se mistura. Ai, se eu quiser ir pra esse mundo mais espiritual, é pra essa música, o que vão achar de me ver tocando no clube e tal? Então eu fiquei... Mas depois eu entendi, integrando essa jornada toda, e amadurecendo e tudo mais, eu entendi que eu sou tudo, entendeu? Eu sou o caos, eu sou... A tranquilidade, a imersão. Eu sou todo esse espectro, então eu quero... Eu sou a Ana, porque eu pensei até em mudar meu nome pra fazer esse projeto de Música Ambiente. Eu falei, não, a Ana é isso tudo, eu não quero mudar de nome, eu não quero... Ter um laca diferente. É a evolução da Ana, é a Ana se autoconhecendo, então eu deixei, a gente falou muito em mudar meu nome e tudo mais, eu falei, não, eu quero deixar a Ana, pras pessoas verem que é uma evolução, é uma expansão, e eu sou tudo isso. É você também. É, e eu navego agora muito melhor na tranquilidade e no caos, passando pelos dois, eu tô no meio, consigo criar... Nessa aceitação, né? Tipo, tá tudo bem. E juntar, então eu trago muito do caos pra tranquilidade também, claro, de maneira diferente, mas trago as melodias, os instrumentos que eu uso nessas músicas mais meditativas, introspectivas, pro clube. Então a minha música tá mudando bastante, como eu me expresso, tá evoluindo, como eu me relaciono com a música, o que a música é pra mim, hoje em dia tá evoluindo muito. Acho que junto com você, né? Exato, tá falando cada vez mais... Amadurecimento, é, isso aí, gente, isso aqui tá super cabeça, tô amando, tô amando. Eu queria fazer uma pergunta que não tem como deixar de fazer. No começo do WME, que é o Women's Music Event, no meu projeto com a Monique, a gente até fez uma matéria com você no estúdio, porque era muito comum se ligar, assim, né, quando você viu uma mulher no estúdio, ou lançando, ou se, né, lançando como produtora musical, sempre o povo vinha, ah, não, mas isso aí deve ter sido o Eba, ou isso foi o namorado, ou ela tá só assinando, ou é, tem ghost producer, né, que é o nome, como se chama, a pessoa que produz. Muitas vezes, é, quem lança não necessariamente produz, às vezes dá ideias, às vezes nem isso, enfim, e tem essa figura do ghost producer. E eu queria saber como que você lida com isso, se ainda existe esse questionamento, ou se hoje tá claro que as músicas são tuas, você vai lá, bota a mão na massa, tem um estúdio super legal, junto com o seu parceiro, mas as músicas são tuas, como que você lida com isso, e queria saber se ainda existe esse tipo de questionamento. Cara, no começo eu ficava bem, é, eu ficava bem nervosa, eu ainda até falava pra mim, por que que você não fala nada, entendeu, eu falava com alguma coisa, você responde. Só que com o tempo, eu, se eu vejo esse tipo de, 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 de comentário agora, eu simplesmente, ai, eu realmente não me importo mais, não acontece tanto, mas ainda acontece. Ghost producers existem, o Eba me ajuda muito no estúdio, ghost producer existe, é muito comum, mas assim, tanto pra homem quanto pra mulher, mas é a mulher que tem que sempre se provar. Sim. Se a mulher lança uma música, automaticamente já não é dela. Sim, é isso. Tem que provar que atua, se um homem lança uma música, não é dele, se a, ah, nossa, não sabia, não era dele, entendeu, mulher sempre tem que se provar, por que ela tá tendo espaço na cabine, por que que ela tem um lançamento nesse selo tão, nesse selo grande, ainda a gente tem que se provar muito, é, mesmo com essa evolução toda, ainda rola, não, não, tem que ser uma outra pessoa, ou ela tá aí porque, sei lá, dormiu com alguém, ou porque ela é bonita, não pelo talento e a energia dela, então a gente, ainda tem muito, tá muito mais comum, tá muito mais comum, tá muito melhor, mas ainda tem muito, no começo eu ficava bem puta da vida, mas agora realmente não me importa. É, eu acho que a melhor, a melhor resposta é você ignorar esse tipo de comentário machista, misógino, enfim, que ainda existe muito, e é por isso que a gente ainda tem que fazer o Women's Music Event, e que a gente sempre fala, Diana, que a gente sempre quer que as DJs estejam nos melhores horários, né, também uma coisa muito corriqueira nessa melhora, mesmo dentro dessa melhora, é que as mulheres, elas estão no line-up, né, e a gente também, sempre que tem line-ups muito desiguais, a gente manda ver, a gente detona mesmo, mas muitas vezes eles colocam ali um número parecido, quase 50-50, mas as mulheres nos horários menos nobres, então isso é uma questão que precisa ser mudada, ou bookers e donos de festival, você não acha? É, eu meio que, eu meio que tive um dilema com isso, assim, como eu penso sobre essa questão, porque eu pensava, gente, mas música vem da alma, sabe, como, se tem mais homens que se interessam em ser produtores, em ser DJs, claro, vai ter muito mais chances de um homem se destacar e atingir o público do que uma mulher, então, é, como a gente vai obrigar uma mulher a estar nesse horário, ou a estar tocando nesse festival, se ela realmente tem menos fãs, ou a música dela não atingiu as pessoas, as pessoas gostam mais desse homem, então eu tive esse dilema, mas com o tempo eu entendi que realmente é tão desequilibrado que a gente agora tem que fazer essa força, a gente tem que fazer esse trabalho de sim, obrigar, talvez, lutar por um espaço, mesmo que até tenha mais homens que, sabe, façam música melhor, pra gente equilibrar um pouco mais essa balança, e aí deixar a música falar, e aí deixar a alma falar, porque agora é tão desequilibrado pela opressão feminina, que a gente sofreu muito, que a gente sofre, então, agora sim, a gente vai ter que fazer essa força, e depois deixar a música falar quando nossa consciência estiver mais evoluída, ou quando essa opressão do feminino já estiver mais extinguída, assim, ok, aí a gente vai deixar a música falar, mas eu acho que sim, agora a gente tem que lutar, que falar, que criar o WMI, que valorizar e que botar a mulher lá em cima, porque senão, como a gente vai equilibrar a balança? É isso. A gente tá chegando no final, mas eu quero fazer aquela pergunta que é cruel, que todo artista odeia, mas que eu amo, porque eu acabo conhecendo mais sobre o artista DJ e a DJ, e nesse caso eu vou perguntar, influências primordiais da tua vida, musicalmente falando, a gente falou de várias outras influências, influências na tua vida que te deram suporte, apoio e tal, mas agora eu quero saber musicalmente, assim, aquela coisa que te arrepia até hoje, quando você escuta, se possível três nominhos. Cruel total. Não, é muito louco, porque a gente tem tanta música, meu, a gente trabalha com música desde sempre, e quando tem essa pergunta, o seu disco, eu não sei, eu congelo. Depende do dia, né? Eu não sei o que falar, não, mas eu pensei em três, e eu quero falar três influências que tiveram impacto na minha carreira, então, vamos dizer, fazem impacto, porque antes de eu ser DJ, assim, minha mãe, eu sempre, meu pai ouvia as coisas dele, mas não é que eu fui super musicalmente educada. E eu lembro que a minha mãe só ouvia Pagode, Lu Santos e tal, eu lembro que ela ouvia muito Lu Santos, por isso que eu mencionei Lu Santos. Então, eu não tive um, sabe, não conhecia The Passion Mode quando eu era criança, não conhecia outros tipos de música, então, eu fui começar a ter a minha bagagem quando eu virei DJ, né? Então, eu vou falar três músicas que eu lembro, que eu sinto a emoção ainda, que foi... Uma foi quando eu conheci o Mark, lembra que ele fez um CD, o Mark? Eles faziam CDs? Pela trama? Era um... Talvez. Era uma compilação, não era um CD dele, autoral. Era uma compilação. Tá, sim. Ele mixava, e tinha uma track do Easy Rollers, Top at the Top. Aquela música, até hoje eu lembro, traz toda a Six de volta, toda a minha empolgação de começar a tocar, editar, de ver o Mark, editar nos Call Beats, vendo o Mark. O Mark é tudo pra mim, vocês sabem, né? Ele deve estar muito feliz vendo esse podcast. I love you, Marquinho. E aquela música, era a primeira do CD, eu lembro, era a primeira do CD, e me coloca lá, naquele momento, naquela mágica, de desculpa, sabe, você tá descobrindo a tua paixão, e eu ouvia 24 horas por dia aquela música. Eu ouvia no repeat. Ela é uma, e aí tem um disco do meu pai, que eu peguei pra mim, e que eu toquei muito quando eu comecei a tocar, e foi legal porque foi um disco do meu pai, que eu peguei pro meu case e comecei a tocar, e eu amava, tocava direto. É Bizarre Inc, Playing With Knives. Muito legal, essa música tocou demais nos clubes. assim, né, nos anos 90. Exato, e quando eu comecei a tocar, eu trouxe pro meu case, e eu tocava, eu lembro que eu fazia uma mixagem específica pra aquela música super apurada, que eu treinava 10 horas por dia aquela mixagem, então foi uma música importante pra mim, também pelo fato de eu ter dado algo do meu pai, ter trazido pro meu som, acho que foi super legal. E a pontapé do Renato Cohen, que foi assim, a trilha de muitas raves, as primeiras raves, as descobertas, e eu lembro do Carl Cox mixando ela com uma outra, e eu tava lá, e eu falei, não acredito, o que que tá acontecendo? O poder essa música, né? É, e o Carl e o Renato Cohen, porque eu acho que a gente não falou isso na entrevista, mas eu acho muito importante, porque a importância do DJ local, porque todas as minhas influências no começo foram de DJs locais. tudo o que eu aprendi, os sons que eu descobri, Mau Mau, Andresson Nóis, Renato Cohen, Carlo Delanesi, eu lembro do Fabio Especenha bastante, mas assim, e a qualidade do Mau Mau, do Renato Cohen, do Mark, então as minhas influências, tudo que eu aprendi tinha muita bagagem, e foi super importante, e a gente não dá muito valor, né, só quando o artista faz sucesso fora e tal, mas dá valor a essas joias e prestatuição, porque eu não tinha internet, eu não tinha outros métodos, eu ia pra São Paulo, pegava um ônibus, ia pra São Paulo pra ver eles tocarem e voltava pra Amparo. Você ia pro Love, aonde você ia? Eu ia pro Love, eu ia pra Louca. A Louca. Amava a Louca. A Louca foi um marco, né, da música eletrônica em São Paulo, no Brasil. Pro Love, Manga, pro Manga também, o School Beats, Mau Mau tocando no School Beats, tudo, o Mau Mau pra mim é um... Aquele encerramento, que não foi encerramento, né, na verdade. É o encerramento, lembro. O encerramento mesmo, eu acho que foi lá e o Ibuxuaca, se eu não me engano. Pra mim foi o Mau Mau. Então, pra todo mundo, inclusive pra mim, eu acho, a primeira capa do Todo Dia de Açambô é o Mau Mau, nesse, é, 2002, se eu não me engano, é o ano, e a foto do Fábio Mergulhão, né, com ele bracinho assim. Maravilhoso. Então, a qualidade das minhas referências, eu fui muito sortuda, entendeu? Mark, Renato Cohen. Não, você foi procurar as boas fontes, né? Exato. Porque eram eles que levavam a cena, né, naquela época. Tinha os internacionais, mas eles, que eram as estrelas. Lógico. Bom, isso é como eu lembro, né? Então, eu acho que vale a pena a gente falar. E, então, a Ponta Pé vai ser a terceira, que até hoje eu toco, então ela é um marco, às vezes eu toco. É incrível essa música, é demais. Agora eu quero que você devolva um pouco pros seus fãs, um pouco desse aprendizado, das coisas que você, essa introspecção toda, e dê aquela dica, especialmente pra quem é seu fã, ou sua fã, e quer começar na carreira de DJ. Bom, primeiramente é uma questão muito importante, é você se perguntar e se questionar o porquê você quer ser DJ. Porque quando eu comecei, eu acho que a maioria dos DJs não era tão glamuroso o mundo. Então, era puro amor e paixão, porque era muito perrengue, mas hoje em dia ficou bem glamorizado. Então, por que você quer ser DJ? É pela atenção, é pelo glamour ou realmente pelo amor? O amor pela música, o amor pela discotecagem. Então, se é realmente pelo amor, vai fundo, não desista. Persevere, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo que você quer. Se você tem o amor, se dedica, estuda, vai pras baladas, que toca o som que você quer ouvir. Mas é fazer por amor mesmo. E se você faz por amor, se você vai perseverar e vai conseguir. Mas coloca o teu amor ali, estuda, vai atrás do que você quer. E aí não desista, porque vai acontecer. Aê! Agora o Rico vai matar a gente, mas eu vou dar um high five aqui. Você gostou dessa mensagem? Adorei, essa mensagem é a mensagem que todo mundo precisa ouvir. Porque se não for por amor mesmo, vai ser um saco. É, porque você não vai, em um ano, você vai estar lá fazendo pelo glamour, pelo cachê e pelo tudo mais, pra estar lá em cima tocando pra milhares de pessoas. Se você não tiver, você vai estar maior frustrado e vai te fazer mal. Você vai começar a ter depressão, vai começar a ter aquelas dúvidas todas, se sentir péssimo. Mas, cara, eu estava muito feliz tocando pra 500 pessoas no Suzy em Transe. O Suzy foi meu clube da vida, eu tenho uma tatuagem do Suzy em Transe. Eu estava feliz, tocando de graça no Suzy em Transe. Então, pra mim... Isso é amor. E isso, você pode olhar agora, é um perrengue, né? É, mas é amor, né? É amor. Ainda mais quando você não tem tanta conta pra pagar, anos atrás, né? A vida... Não, e é muito... Porque minha família, eu falo que meu pai tinha club, tinha six, mas assim, minha família nunca teve dinheiro. Eu ia pra São Paulo comprar três discos, porque eu só tinha dinheiro pra comprar três discos. Eu fazia essa rolê de cinco horas pra comprar três discos. Então, não é que, sabe? Foi tudo sempre no perrengue, né? Suado. Não é que eu tinha... Pegou as pessoas me bancando, nem nada. Foi bem complicado. Mas era porque você não tinha outra opção, né? Acho que era isso mesmo. Eu queria fazer aquela base, entendeu? Eu queria uma base. Você dá valor. Cria uma... É, eu acho que cria uma base mesmo, que te segura nos momentos que tá... Porque nada é só assim, é sempre assim, né? Então, se você desistir quando tá assim, você acaba não conseguindo experimentar esse momento aqui que é tão legal. E esse aqui também é legal. Aprende muito. É. E esse momento seu agora é daqui pra cima, né, cara? O lance é também trabalhar essa expectativa. Porque, pô... Você... Tudo isso que a gente falou é muita conquista, cara. Eu acho que isso é um problema, na verdade. Você ficar... Porque quando você tá nessa... Você pegou essa onda, até há bastante... Bastante... É... Oportunidades... Requestes. Você começa a parar. Pode acontecer daquele ponto que você começa a parar de dar valor. Porque lembrar como você começou e dar valor. Porque você tem agora. Você sempre começa a não... Ah, por que eu não tô acima do fly? Ou porque... Ah, não. Esse direito tá tocando pra 5 mil pessoas. Eu quero... Eu tenho que chegar ali. Tá, você tá tocando pra 3 mil ou tá numa... Já não faz tanta importância. Porque agora você tá sempre olhando o próximo. O próximo, o próximo, não para pra apreciar. Então, esse é um... É um... Uma armadilha que tem aí nesse caminho. Quando você começa a subir. Você para de apreciar. As pequenas, as médias. Você tá sempre olhando o próximo. O próximo, nunca para pra apreciar. É bom ter esse insight, né? Essa realização de que, cara... Todo dia vai ser importante. Exato. E você não tem que ficar olhando pro que vem na semana que vem, né? Não é vida louca, assim. Você tem que planejar, mas... Tudo bem você ter um gol, né? Mas acho que para apreciar, cara... Olha o que eu já... O que a gente já conquistou. De onde a gente veio e tudo mais. Maravilhoso. Agora eu quero que você convide as pessoas pra assistir o seu doc. Ana Made in Brazil. Gente, eu queria convidar vocês pra assistirem o Ana Made in Brazil. Foi feito com muito carinho pra inspirar. E pra fazer uma homenagem pra minha aninha de 14 anos, que nunca duvidou. Quero muito que vocês conheçam a minha história. E convido vocês pra assistirem. Tá no meu canal do YouTube. Gente, esse aqui foi um tricô. Não vou nem chamar de um videocast, um podcast. Foi, né? Foi um tricô delicioso. Você é boa de tirar as coisas da gente. Que bom. É, isso, né? Realmente, tô fazendo há tanto tempo que uma hora tem que acertar. Uma hora tem que ficar bom. Mas foi uma alegria ter você aqui. Ter esse momento, essa tranquilidade de falar por tanto tempo. De conhecer você melhor. Já sou sua fã há muito tempo. Agora sou um pouco mais. Eu também sou sua fã. É um prazer estar aqui com você. Te amo. Também. Obrigada, gente. E assistam ao documentário. Sigam a Ana em todas as redes. E escutem esse disco aqui. Que talvez não esteja aí no radar de vocês. Mas Intentions é muito legal. E você vai curtir. Beijo, Ana. Obrigadão. Beijo. Beijo.